E aí gurizada, aqui é a Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui com uma presença ilustre, Júlia! Oi, tudo bem? Então, gente, ela mora numa cidade bem pertinho da minha e aí como ela estuda medicina em Buenos Aires eu pensei assim, vocês têm um monte de dúvidas, vocês já me mandaram um monte de dúvidas sobre esse assunto e como eu não tenho conhecimento pra falar, eu trouxe uma convidada, mentira, eu vim na casa dela eu me convidei pra esclarecer o máximo de dúvidas possíveis pra casa de Garibaldi, não de Buenos Aires É, na casa de... é, não tô em Buenos Aires Ainda não Mas enfim... Ai, que coisa boa não tá lá É tão bom tá aqui É, e no verão é inferno lá, né? É, no verão é horrível No verão não dá pra ficar Hoje uma amiga minha postou uma foto lá que tá 40 graus hoje Então, deu 41 graus quando eu tava fazendo intercâmbio em fevereiro Não vão pra Buenos Aires no verão, pelo amor de Deus Enfim, então ela está de férias aqui na casa da família e aí eu tenho um monte de perguntas pra ela depois se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários quem sabe a gente grava uma segunda versão ou ela ajuda a responder nos comentários A próxima a gente grava lá em Buenos Aires Lá em Buenos Aires, tipo chique assim Imagina, Garibaldi também é chique E aí eu vou fazer um monte de perguntas, pode ser que fique longo e aí a gente corta, faz em duas, três partes pra não ficar tão bom A rainha da edição, ela dá uns jeitos Bota um Photoshop na nossa cara É, porque tá um calor aqui também nos infernos Mas enfim, vamos começar com as perguntas? Sim Yeeey! Desculpa pelos barulhos, assim, a trilha sonora Porque tem reforma aqui em casa, então vai ter alguns barulhos estranhos O que vale nessa vida é a intenção, né? Então, fechou Vamos lá Estou com a minha colinha Primeira dúvida, quantos anos tu tens? Eu vou fazer 23 semana que vem Precisa ter essa idade? Não, né? Pra começar a semana Olha, desde que tu esteja formado no ensino médio Tu vai com qualquer idade, né? Eu tenho colegas que saíram do ensino médio e foram direto pra lá Eu tenho colegas que estão com 45 anos E estão lá, formados em duas faculdades e estão lá Eu tenho colegas de 30, de 20 e poucos De todas as idades, mas o mais velho tem 45 Nossa, parece que eu contava na universidade e tinha uns colegas de 60 anos É, não é Tem gente bem mais velha Tá, era pra ter uma ideia Tu já chegaste a fazer uma outra faculdade antes Ou mais de uma que desistiu, alguma coisa assim, né? Trocou Tu tem algum tempinho, tipo, algumas horas? Por que sim? Por isso que ela começou com 20 e quanto? 2 ali? É, eu fui pra lá, eu tinha receio feito 22 anos E eu decidi fazer medicina quando eu tinha uns 20 anos Mas demorou bastante tempo pros meus pais aceitarem Porque eu nunca fui muito de falar de medicina, sabe? Eu, toda a minha vida, tipo, quando eu era criança, adolescente Falava em arquitetura E eu nunca expandi meus horizontes Nunca fui procurar outra coisa, sabe? Aí eu fui pra fazer faculdade de arquitetura Eu fiz dois terços, acho, de arquitetura Fiz bastantinho Trabalhei, fiz estágio durante toda a faculdade Nossa Mas foi assim, ah, aí às vezes eu parava de fazer arquitetura Eu fiz um semestre de publicidade e propaganda Aí eu voltava pra arquitetura Aí parava e ia fazer administração Aí parava e voltava pra arquitetura Eu nunca tinha, assim, ai, sabe? O que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu nunca quis trabalhar com os meus pais Porque os meus pais tem restaurantes E nunca foi uma coisa que, nunca foi uma coisa que, assim, me puxou a atenção, sabe? Então eu tinha que achar uma coisa que eu gostaria de fazer pra minha vida Até que em 2016, na metade do ano, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos E eu conheci muita, muita gente que fazia medicina lá E eles me contaram muito Lá nos Estados Unidos? Não, não, eles faziam, eles eram brasileiros E eles me contaram muita experiência de vida E eu fiquei muito impressionada, sabe? Achei muito legal e comecei a pesquisar E na minha família, eu tenho a minha dinda, minhas primas Eu tenho uma tia falecida também que era médica Minha mãe é formada em odonto Então a família da minha mãe, todo mundo puxa pra área mais, assim, de saúde, entende? Então eu sempre, ah, pensei Ah, se eu for fazer medicina, eu não vou ficar deslocada, sabe? E puxou por esse lado da família É, exatamente Mas quando eu cheguei, quando eu pensei Vou fazer medicina Quando eu cheguei pros meus pais e falei Eles melhoram de fazer Eles não levaram muita fé Porque eu já tinha trocado muitas vezes de curso Eu sempre tava, ah, meu Deus, não sei o que fazer, essas coisas, sabe? E daí eles não levaram muita fé Contanto que isso foi Tipo, agosto de 2016 Isso foi E eu fui pra Buenos Aires em 2018, sabe? Então eu passei Todo esse tempo, assim Meio perdida, sabe? Aí, no primeiro semestre de 2017 Fui fazer a administração Não sei por... Ainda chegou a tentar uma outra Eu não sei porquê Aí eu pensei Meu Deus, mal O que eu tô fazendo nessa bosta, né? O dia Aí, fui fazer Pensei Quero fazer uma área da saúde Até porque eu comecei a me interessar A uma amiga da minha mãe Ela é perita criminal E eu comecei a me interessar com essa área Porque ela me falava muito de histórias, não sei o que Eu fiquei muito impressionada E eu fui em várias palestras De mentes criminosas Medicina legal E eu gostei muito Então eu pensei Vou querer ser perita criminal Daí Decidi procurar faculdades Que tinham a ver com isso, sabe? Ah, eu vi biomedicina, né? Aí, tá Vou fazer biomedicina Só que aí a minha mãe botou um ponto muito interessante pra mim Porque concurso de perito criminal É a cada, por exemplo, 10, 9 anos Sabe? E por exemplo Vai que eu me formasse em biomédica E, sei lá, teria que trabalhar Num lugar que fizesse exame Durante... Até surgir um concurso E vai que depois eu não passasse no concurso Eu não ia não gostar da minha profissão, sabe? Porque eu não posso dizer Ou se tornar a biomédica esteta Que tem um monte fazendo É! Se tu te identificasse, claro Não muito, sabe? Porque eu nunca me imaginei Até hoje fazendo minha medicina Eu sempre falo Eu não me imagino com consultório Sabe? Não me vejo, sabe? Mas vai saber, né? Eu tô não arrependo pro segundo ano Então... São quantos anos? São sete Nossa Sete anos Tá, e eu já fiquei com duas curiosidades Então, tipo Tu ainda teria vontade De entrar nessa área Assim, nesse negócio de perito Se é possível Ah, eu adoro Olha, eu vou Eu não sei, na verdade Porque, assim Se eu me formasse hoje Com certeza Eu tentaria fazer um concurso Porque eu acho muito legal, sabe? Eu faria, por exemplo Alguma residência Pra trabalhar alguma coisa com plantão E depois faria também Pra ser perita criminal Porque eu adoro essas coisas, né? Até fiquei o fim de semana inteiro Assistindo um documentário Na Netflix Muito bom Sobre Sobre essa coisa criminalística, sabe? Tá, e como é que o nome vai Que alguém se interessa? É Ted Bundy É de um serial killer americano Dos anos 70 Que matou Mais ou menos 36 mulheres E o cara era Nossa Tipo, o cara era psicopata Tipo, bem louco Mas é muito bom o documentário E... Aí Eu fui fazer fisioterapia E falei Vou fazer o doutor Minha mãe Não Aí tá Vou fazer fisioterapia, então Aí tá Vou fazer fisioterapia Só que aí depois eu descobri Que eu não ia poder fazer Ser perita criminal Só com fisioterapia Uh-oh Aí tá Foda-se, vai E a quinta tentou? Eu fazia na Univates Em Lajeado Aham Não, eu fui pra Unicinos Aí eu fui pra Ux Aí eu fui pra Univates, né? Meu Deus do céu Assim em todos Aí Na Univates Aí um dia eu tava conversando Com a minha mãe Isso era tipo Novembro de 2017 Conversando com a minha mãe Não sei o que E minha mãe Juliá O que tu vai fazer Depois que tu se formar Em fisioterapia? Porque nunca ninguém Na minha vida Me imaginou fisioterapia Inclusive eu Aí eu falei Eu vou pra Buenos Aires Fazer medicina Eu falei pra ela Ah, ela falou assim E eu sempre fui Tipo assim Soltar umas de medicina Sabe? Daquele episódio Sabe? Eu falei que eu queria fazer medicina Sim Aí minha mãe falou Bom Então pra que tu vai fazer fisioterapia? Pega e vai pra Fazer medicina na Argentina E no mesmo dia Ela falou Uh-huh E no mesmo dia eu falei Com meu pai E meu pai topou E no mesmo dia Eu paguei já uma Agência Pra me ajudar com Com papelada e tudo Tá, então vamos na calma Que eu já sei que vão perguntar tudo Qual que é a agência? Eu sei que tem algumas É Flaz Intercamp Ah, conheço Uh-huh É uma ótima agência Foi bom No começo A gente teve um pouquinho de problema Por causa que Eles falaram Ah, nós vamos ajudar vocês A pegar moradia Só que A moradia Era com outra empresa Só tava inclusa No pacote Sabe? Sim E eles nunca Não daram nada pra gente Tipo, eu nem sei que empresa Mas a gente não gostou Sabe? Disso daí Mas foi a única coisa Que a gente não gostou Porque eles foram sempre ótimos Sabe? Uh-huh Ainda Depois Vou contar Mas Na metade do ano passado Deu uns problemas Da UBA Porque eu tava na UBA E eu tive que ir pra Barceló E foi uma loucura Tipo, foram três dias De pura loucura Eu tava no Brasil E Bom Eu chorei aqueles três dias inteiros De tão estresse De tão estressante Que eu De tão estressada Que eu fiquei E Eles me ajudaram Muito Eu tenho certeza Tipo, que foi Eu e mais 300 assessorados Que deu merda Deu problema E Ela A Letícia Que é dona da Fles Ela Sempre que eu mandava Ela me respondia na hora Assim Eu acho que ela ficou Uma semana inteira Duas sem dormir Tipo, não pegaram Ah, já tá estudando Agora a gente já fez a nossa parte Tchau e vem Não, eles são muito bons São bem profissionais Eu já ouvi falar bastante deles Eu gostei bastante E E daí então O que eu ia perguntar Era outra coisa Que eu tinha dúvida Ah, sim Já que tu já mudou 700 vezes No caso Até o momento Tu ainda quer seguir Com a medicina Ah, com certeza Tu sabe que Te identificou Eu tava falando pra minha mãe Que Quando eu fazia arquitetura Ou publicidade Ou administração Eu sempre falava assim Ah, mas se eu fizesse Tal coisa Ah, se eu fizesse Essa outra coisa Ah, se eu fizesse isso Se eu fizesse aquilo Eu sempre pensava Em alguma coisa Que não fosse naquela área Sabe E depois que eu venho Na medicina Eu nunca pensei Pensou Eu nunca mais E se eu fosse Engenheira química Ah, e se eu fosse advogada Eu nunca mais pensei Essas coisas Eu sempre Sempre continuo na medicina E muito feliz Sério, exato Tá, e tu nunca teve Esse negócio de Agonia com sangue Com agulha Assim Que eu, por exemplo Jamais poderia ser médica Enfermeira É que eu queria Pra falar bem a verdade Eu ainda não tive Essa experiência Sabe Eu tive experiência Com cadáver Na faculdade de fisioterapia Porque esse é meu primeiro ano Depois eu vou te explicar Tudo direitinho Como é que funciona A Barceló Que é onde eu estudo agora E esse primeiro ano A gente não teve Experiência com cadáver Mas como eu tive Eu não tenho problema Com essas coisas Sabe Eu tive A aula de anatomia Em fisioterapia E eu adorava Pra mim Era as melhores aulas Nossa Tem gente que nasce uma coisa Eu tinha Colegas que desmaiava Que nunca ia pra aula prática Que sentia cheiro de formal E já Comitava Eu não Eu pegava Tocava Sei lá Pegava os osso Até eu Vou guardar um episódio Que eu Depois eu até Fiquei impressionada Comigo né Tipo eu tava na aula De anatomia E tinha um cadáver Que ele tava com a cabeça Assim Bem cortada no meio Então tipo assim Se eu dava pra ver Pra lá né A cabeça dele Tipo essa parte Não tinha mais E eu tava olhando Assim Ai depois eu pensei Bah tomara que meu pai Tinha feito churrasco hoje Nossa Pelo amor de Deus Mas foi muito Foi muito sem querer Tipo eu não sei Sabe Ai depois eu pensei Meu Deus Júlia Foi um monstro Que psicopata Esse pensamento Não mas Que bom né Que tipo tu não fica abalada Porque senão ia ser mais um Uma dificuldade né Eu não sei Olha Agulha Eu não sou fã Pra falar a verdade Porque eu fui com o meu cirurgião plástico Ver umas Uns procedimentos que ele fez De tirar a pinta Esses tumorzinhos de pele Sabe E eu não fiquei mal Na hora que ele usou o bisturi Cortou Eu fiquei mal na hora Que ele fez a anestesia local Que ele usou uma agulha desse tamanho Aí ele botava E a pessoa tipo Assim com um treinador E eu ficava Ai meu Deus Aí eu comecei a tontear Ainda fiquei meia tonta Mas depois acostumou Sabe Eu acho que é tudo questão É Acostuma Porque né Entendi Babadão Calor Eu tava vendo Os teus stories Um tempo atrás Que tu falou Que tu usava na UBA E daí trocou pra Barcelona Um monte de gente Quer ir pra UBA né Então Tu já teve essa experiência né Eu fiz até uma Sim E eu lembro que tu falou Nos stories também Que tu Tu prefere mil vezes A Barcelona Mas que tu sabe Que tem gente Que gosta da UBA E que respeita Então assim São gostos e gostos né Mas assim Por que que tu Começou na UBA E teve que trocar pra Barcelona Como é que foi esse processo É que assim Eu sempre quis ir pra Barcelona Eu sempre quis Eu sempre gostei mais da Barcelona Até porque eu tenho Duas amigas Que tem dois irmãos Que estão todo mundo lá Tipo São daqui Tá todo mundo na Barcelona Sabe Eu sempre ouvi muito bem Só que a UBA A UBA tipo assim Tem prêmio Nobel É a melhor faculdade Da América Latina E eu botei tudo isso Em consideração Sabe Fica onde a Barcelona? A Barcelona Fica em Lazeras A sede principal Tá Mas também tem Em São Tomé Que na fronteira Com Uruguaiana E em Mas é Perto da fronteira Com Paraguai Não sei o nome Mas é Vai pra lá Mas nunca ninguém vai pra lá Tá E a UBA Pra quem não sabe Fica em que parte De Buenos Aires Quatro quadras Da Corrientes Sabe o cemitério Da Recoleta? Tu desce Sete ou oito quadras Tá Tu chega na UBA Eu não sei Eu boto um mapinha Aí pra vocês Eu não sei A localização Assim Exata E a outra série Da Barceló Que a gente tem As aulas práticas Fica a três quadras Da faculdade de medicina Da UBA E a faculdade de odonto Da UBA Fica atrás Da faculdade de medicina Então tu tá morando No mesmo lugar Que tu morava antes Não Eu sempre morei Em lugares diferentes Eu morei Tu pinga de galho Pula de galho em galho Tipo eu Sim Eu fiquei seis meses Em Buenos Aires E morei acho que Em quatro, cinco meses Ah não Eu fico um semestre Em cada lugar Porque não Daí é muito loucura Não é que eu dava palma Eu não tinha muita coisa lá Eu comprei imóvel Imagina Essas coisas E aí Bah fica muito ruim Ficar fazendo mudança Sabe Tá Desculpa atrapalhar Aí continua Daí que tu foi pra UBA E depois pra Barceló Tá Aí eu fiz E aí eu pensei Ah Eu perdi a inscrição Da Barceló Eu ia ter que começar Na Barceló Só em maio E fazer aquele extensivo Sabe Aí eu pensei Bom Já se é pra fazer isso Eu vou pra UBA Então Aí fui pra UBA Aí a UBA tem dois processos Tem o CBC E o UBA 21 O UBA 21 Tu faz ele online Tipo Tu estuda em casa Se ferra em casa Vai fazer prova E volta pra casa Estudar Tipo É só isso E o CBC tem aulas O CBC Todo mundo fala Que é bem mais fácil Só que eu perdi A data de inscrição Tipo A data de inscrição Do CBC Era em outubro Fiz a inscrição Tipo em dezembro É um preparatório Pra universidade É É só que assim Olha É muito estranho Porque eles falam que Esse ciclo básico comum Que é o primeiro ano Faz parte Do currículo de medicina Faz parte Mas é como se fosse Um curso Introdutório Sabe Então Só Isso aqui né É bem frustrante Então assim Tem matérias como Biologia celular Química de ensino médio Matemática Tipo Matemática Matemática É tipo trigonometria Essas coisas Que raiva sabe Pra que Pra que Aí tem biofísica História da Argentina Pensamento científico Acho que são essas coisas aí Aí Eu Tá louco Eu fiquei Eu Eu não sei se era Eu estudava tanto 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 Eu ia lá fazer a prova Tomava balão E eu não sei Hoje em dia Eu acho que era Energia negativa Que algumas pessoas Que eu era próxima Na época Botavam em cima de mim Sério gente Não é possível É tipo aquela pessoa Que faz Sabe tudo Como que dirige um carro Aí vai fazer o teste Não passa Não passa Não passa Exatamente Sabe Aí Ou às vezes Nós mesmos Eu sou uma Que ficou tão nervosa Que acaba não dando certo Porque eu me bloqueio Eu senti Eu fiquei extremamente frustrada Sabe Então Nas férias de Júlio Eu voltei pra cá E eu pensei Bom Vou continuar na UBA Tudo bem Faz parte E aí Teve um dia Que eu tava aqui Era um domingo De noite Eu tava assistindo Um filme com a minha família E daqui a pouco Eu recebo um e-mail Assim Uma mensagem No WhatsApp Da Letícia Da Fless Falando que tinha dado Uns bolos na UBA Que falaram Que tinha acontecido A seguinte coisa Que tu só ia poder fazer O UBA 21 Se tu tivesse Se matriculado no CBC E pra fazer isso Tu tinha que ter o DNI Pra se matricular no CBC Só que o meu DNI Eu já tinha a entrevista Marcada Mas eu não tinha ele Feito nem nada Sabe DNI é a identidade Que a gente faz Lá na Argentina E Outra A inscrição do CBC Tinha acabado Fazia um mês e meio Sabe Então tipo assim Foi muita trairagem Da faculdade Porque eu acho Que eles queriam Cortá-lo no estrangeiro Porque não é possível Entende Então muita gente Tipo assim Não conseguiu fazer matrícula Inclusive eu Não ia ter conseguido Fazer matrícula Não foi um caso contigo Foram Não Foi com muita gente Bom Aí até aquele dia Mandeiro Era tipo 11 da noite Eu fiquei falando Com a Letícia Até as 4 da manhã No WhatsApp E ela me respondendo Tudo Eu tô falando Aquela mulher Não dormiu Por várias semanas Aí Aí eu No dia seguinte Eu tive uma reunião Com os meus pais A gente decidiu Que eu ia pra Barceló Porque Pra não perder tempo Porque você não ia perder Tipo a faculdade Em si mesmo Não tinha Então tu não chegou A começar lá na UBA Eu fiz só esse UBA 21 Que era online Na distância E eu tava morando Em Buenos Aires Aí eu Vou fazer inscrição Na Barceló Que aí na Barceló Tu pode fazer De 3 maneiras Tu pode fazer 2 intensivos Ou 1 extensivo Tem o intensivo Que começa de janeiro Agora Até março E de setembro Até dezembro Que foi o que eu fiz E tem o extensivo Que é de maio Até dezembro Então tem opções Que quem vai estar Vendo esse vídeo Ainda vai poder fazer esse ano Então tu pode ir pra Barceló Em janeiro Em maio Ou em setembro Isso é bem bom Da Barceló Sabe E tipo a inscrição Acho que é o ano inteiro Sabe Dá pra se inscrever Sabe Ah claro Ah eu quero ir É dia 12 de dezembro Eu quero ir começar a fazer Em janeiro Não tem como Porque tu precisa Ter documento Validado no MEC É um monte de burocracia É tipo Assim Esse negócio Da papelada É muito chato Eu que fui fazer Um intercâmbio Um semestre Só da universidade Que era um intercâmbio Pela minha universidade Na UAD Né Universidade De la empresa E tinha que fazer Um monte de documentação Foi um rolo todo E seguro De não sei o que Imagina quem vai estudar Mesmo lá direto É muita papelada Né Aí eu decidi ir pra lá Né Aí eu fui pra lá Era Era dia 13 de agosto Que eu fui pra lá E aí eu cheguei lá Dois dias depois Fui fazer meu DNI Depois Dois dias depois Fiz minha matrícula Na Barceló Que lotou a Barceló Foi uma loucura Porque muita gente Saiu da UBA Pra ir pra Barceló E graças a Deus A Barceló tem uma estrutura Muito boa Que aguenta várias turmas Né Não é uma confusão Tipo que nem a UBA Que é muita loucura Muita loucura E E comecei lá E foi maravilhoso Tipo Turma fechada Fiz muitos Muitos amigos Muito queridos Que Bom A maioria é brasileira Não imagina Sim E Sei lá Eu adorei a Barceló Assim Não trocaria Tá E me diz uma coisa Será que é por isso Que teve gente Que me disse assim Ai tem que ir Um ano antes De começar a faculdade E ir pra lá Seria por causa Desses cursos Preparatórios Não Porque eu nunca ouvi Que a pessoa Tem que ir um ano antes Eu nunca ouvi Isso também Tá e esse negócio online Que tu fez Tu podia ter feito daqui Se tu quiser Sim Mas eu ia ter que ir pra lá Fazer prova Tipo Tem que ir Ah tem a semana de prova Eu conheci gente Que morava no Brasil Fazia por aqui Mas é Ai não vale a pena Sabe Sim E assim Olha A UBA É uma faculdade Que não tem muitas aulas Ainda na faculdade Quando tu já tá na faculdade de medicina Isso é o que eu ouvi De alunos Que estão fazendo UBA Que tipo assim Tu não tem muitas aulas Às vezes tu tem alguma aula lá E outra Mas tu tem que se Totalmente se virar Entende E eu não gosto disso Sabe Porque não foi o jeito Que eu cresci Sabe Porque a gente tá acostumado É Porque a gente tá acostumado Por exemplo Eu tenho aula todos os dias E Pra mim é maravilhoso Assim Sabe Entendi Meus professores são ótimos São ótimos Muitos professores da Barceló Também são professores da UBA Sabe E Bah Eu adorei a Barceló Mas só Não trocaria Tá Quando tu entrou Eu suponho que ainda não tinha A regra nova De que agora Tu tem que ter a proficiência Pra estudar Para a UBA Ah Pra Barceló não Pra Barceló não Porque a Barceló oferece um curso de espanhol Na verdade Oferece não É obrigatório É obrigatório fazer o curso de espanhol É uma vez por semana Duas vezes por semana Durante as aulas Durante as aulas Assim Então tu ia lá Mas não era Tipo Pra mim não me acrescentou muita coisa Pra falar a verdade Sabe Eu me arrependo De não ter estudado um bom É que eu também Decidi muito em cima da hora Sabe Poxa Eu decidi em novembro E fui em março Sabe E muitas escolas Em idiomas Tiravam férias Essas coisas Então Eu recomendo De verdade Se tu quer ir pra lá Procura Um bom profissional de espanhol Pra algumas aulas Não Mas é sério mesmo Tipo Eu É bom até porque Se já é difícil Medicina Imagina Porque não adianta dizer Ah em Buenos Aires é fácil Não Eu duvido que seja fácil Ainda mais pra quem não gosta de estudar Que nem eu Tipo E Imagina Já tem aqueles termos técnicos Que uma pessoa normal já não conhece Quem dirá Tu não entende nada Que o professor fala Meu Deus Não posso nem imaginar Eu ia te falar assim Eu pensei que fosse ser muito Mais fácil Eu pensei que eu ia me virar Eu pensei que eu ia estar lá Dois meses Morando E ia estar falando A gente sempre acha Tipo Ah eu me viro Como é que é Em cima da hora Na hora H Na marra Eu tô morando lá Desde março do ano passado E eu tô ainda Aliás Corregando muito Pensei que ia ser Muito mais fácil E esse ano Eu vou ter que me puxar bem mais Porque esse ano Eu tenho muita prova oral Muita prova oral Então E muitos amigos brasileiros Não tem muito contato Com os naquibes Gente Eu não tenho Eu não tenho amigo Argentino quase E quando que nem eu Por exemplo E essa mamera Tu tem que fazer amigo argentino Eu e seu Botei na cabeça Eu vou criar uma amizade Argentina Porque senão Tu só fala português E aí tu não pratica Aí tu só pratica Quando tu vai no mercadinho Ou tu vai Em algum lugarzinho Ou tipo o professor falando na aula Sabe o que aconteceu Uma coisa muito engraçada Engraçada Eu tava na minha faculdade No ano passado E eu fui no banheiro E uma amiga minha Que é minha colega Eu fui no banheiro também E ela tem epilepsia né Então ela começou a convulsionar Ai meu Deus Aí eu meu Deus Aí tá Fiz o que tinha que fazer E tudo Depois fui lá Na sala de aula Chamar o professor E eu fiquei meio ansiosa Fiquei um pouco nervosa E eu comecei a falar com ele E eu comecei a falar com ele Em inglês Porque tipo Eu falo inglês Mega fluente Mas o espanhol Que eu não sabia Ai que bom que ele sabia Que ele entendeu Porque eu Meu Deus do céu E eu também fiz francês né Tipo uns anos atrás Mas eu ainda lembro de muita coisa Então as vezes eu já tô falando Jean Ou confunde É uma merda Dá um nó no cérebro Só Jesus Tá então tu Tu aconselharia a pessoa A se preparar antes Até pro dia a dia né Tipo vai no mercado Tu tem autonomia Pra te comer Ah o bom é que Tem muita gente que entende Sabe E tem muita palavra Muito parecida Tem Muita palavra Muito igual O que dificulta um pouco Também é o sotaque deles né Aquele lixadão Aquela coisa Até pegar o jeito Eles falam rápido Pra caramba Aí as vezes também A pessoa aprendeu o espanhol Como tu Aí chega lá E eles só usam o bolso É eu falo só tu É que eu sou né Gaúcha né É O pessoal do São Paulo Rio de Janeiro Esses lugares aí Bahia Só falam você né Eu lá Tu 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 né Uma coisa que foi bom pra mim Quando eu fiz o intercâmbio lá Foi um tempo que eu morei numa residência Porque daí tinha gente do Chile Da Argentina Da Bolívia Do não sei o que E fiz amizade De tudo que era lugar E acostumei com tudo que era sotaque Mas isso não é bom pra quem vai fazer medicina Pra quem vai estudar Porque é só festa É Tipo É só Trago Bebina Cerveja É só a residência que eu tava Até era mais organizada Mas teve uma que eu quase fui morar Que Jesus Só Jesus na casa Era festa todos os dias Bebiam Ninguém nem ia pra aula no outro dia Tipo Não dá Não dá pra fazer isso Porque Ainda mais medicina né Eu sou uma pessoa que eu preciso estudar No silêncio absoluto Então assim As vezes tem alguém Fazendo muito barulho na rua Eu vou lá e dou perro Tipo Porque meu Deus né Ai eu fico muito nervosa com essas coisas E eu nunca consegui morar numa residência E tipo Tem lugares que tu acha Ah Eu não tenho tantas condições financeiras Pra pagar mais Por exemplo De mil reais Sim Porque não é barato né É bem caro Muita gente divide apartamento Exatamente Eu Dividi É que eu sempre vejo tu com gente junto Os amigos Eu nunca sei se eles moram juntos Eu já vou explicar Só vou acabar de falar Que tu pode alugar por exemplo Um quarto Num apartamento De uma pessoa De um velhinho De um casal de idoso Que mora lá Que aluga um quarto Que vai ser super tranquilo Eu já fiz Eu tenho amigas que fizeram isso Já falaram que é super tranquilo Porque eles são Mega tipo família Sabe Eles querem cozinhar pra ti E tal Sim E tu tem uma chance Agora eu também Por um tempo só Por um tempo só Ah não Eu aluguei cinco meses Aí Eu morava num monoambiente Tipo cama Mesa de estudo Sofazinha Mais TV e cozinha tudo junto E é muito bom Eu adoro É prático até pra manter mais limpo Né Guria Pra mim é muito melhor Porque eu fui morar Com duas pessoas Uma guria era minha amiga E outro menino eu não conhecia Né Mas virei mega amigo dele Dois no mesmo lugar Não A gente cada um Tinha o seu quarto Não Mas digo Esses dois ao mesmo tempo Tipo assim A gente morava os três Né E É Eu não gostei Olha É difícil É muito complicado Morar com gente Que tipo assim Eu sei o que eu digo Eu acho que com meu irmão Se eu fosse morar Só eu e meu irmão A gente já ia se Eu já morar no meu irmão E aí Não que a gente brigasse Entende Mas tipo assim Tinha coisas que eles faziam Que eu não gostava Tinha coisas que eu fazia Que eles não gostavam Tu nunca vai se entender Sabe Sim Nossa Eu morei com uma menina Em Buenos Aires Esse foi um dos milhões De casos Né Mas tipo Ela Nossa Ela não comia nada Então as vezes eu cozinhava Eu adoro cozinhar Não podia botar cebola Não podia botar nada Nada na comida Aí ela Nós morávamos no monoambiente Só tinha tipo um biombo Assim que separava a cozinha Do quarto Ela levava o namorado Pra dormir lá E eu tinha que dormir Num sofazinho Que tinha ali Ah Tomar no rabo Né Cada coisa Aí eu me incomodei Fui embora Paguei Perdi o dinheiro Daquele que as vezes Tem que deixar Essa garantia Eu perdi a minha parte Deixei ela pra trás Ela teve que ir embora Não sei o que ela fez a vida Ela me odiou pro resto da vida A gente nunca mais falou Só que tipo Ai gente É muito ruim Cada semestre Cada semestre Eu acho que tu muda um pouco As amizades Eu fiz umas amigas Agora no passado Na Barceló Que a gente ficou bem amigas Mesmo Que a gente se fala Todos os dias Mas tipo Tem gente que passa Na tua vida E só passa Sabe Ai não Se mexe aí pra O negócio Eu tô tentando Passar o foco Ai gente Eu não sei Tipo Não tô conseguindo dar foco Para as duas Mas o que importa É a injeição Tudo bem Eu tô acabada hoje Pode ficar um pouco nela E outra que A gente abriu aqui Que tá muito calor Então vai ter mais barulho Mas o que vale Essa vida é a intenção Como eu disse Então Vamos parar de falar mal De todo mundo E vamos falar Do processo de matrícula Que tu tava falando Como que é o babado Do processo de matrícula